Mística Cidade de Deus, capítulo 25, livro 5, tomo 3, de Santa Maria de Águida Depois do batismo, Cristo dirige-se ao deserto, onde vence nossos vícios com suas virtudes. Sua Mãe Santíssima o imita perfeitamente. Cristo combate para nos obter vitória. Com o testemunho que a Suma Verdade apresentara no Jordão sobre a divindade de Cristo, nosso Senhor e Mestre, ficou tão credenciada sua pessoa e a doutrina que havia de pregar, que logo pôde começar a ensiná-la e a se dar a conhecer, confirmada pelos seus milagres, obras e vida. Todos poderiam reconhecê-lo como filho, por natureza, do Eterno Pai, pelo Messias de Israel e Salvador do mundo. Com tudo isso, não quis o Mestre da Santidade começar a pregação, nem ser reconhecido por nosso Redentor, sem antes triunfar de nossos inimigos, mundo, a carne e o demônio, a fim de que pudéssemos vencer os enganos por eles sempre forjados. Com suas heróicas virtudes, Jesus nos daria as primeiras lições da vida cristã e espiritual, enviando-nos a combater e a vencer por suas vitórias. Com estas foi o primeiro a quebrantar a força destes comuns inimigos, a fim de que nossa fraqueza os encontrasse debilitados, a não ser que por nossa própria vontade quiséssemos restituir-lhes a força. Enquanto Deus, Jesus era infinitamente superior ao demônio, enquanto o homem não tinha pecado, conforme 1 Pedro 2, 22. Mas suma santidade e domínio sobre todas as criaturas, não obstante quis, como homem santo e justo, vencer os vícios e seu autor, expondo sua humanidade santíssima ao combate da tentação e dissimulando, para isto, a superioridade que possuía sobre os inimigos invisíveis. Cristo vence o mundo, a carne e o demônio. Pelo seu retiro, Cristo nosso Senhor venceu e nos ensinou a vencer o mundo. É verdade que este costuma ignorar aos que não necessitam para fins terrenos e, se não o procuram, também não vai atrás deles. Contudo, aquele que verdadeiramente despreza o mundo há de demonstrar, afastando-se de dele, o quanto for possível, pelos afetos e pelos atos. Cristo venceu também a carne e ensinou-nos a vencê-la pela penitência de tão prolongado jejum, com que afligiu seu corpo inocentíssimo, que não oferecia oposição ao bem e nem tinha paixões inclinadas ao mal. Ao demônio venceu com a doutrina da verdade, como direi adiante, pois todas as tentações deste pai da mentira costumam vir disfarçadas e encobertas com falsidades. Em começar a pregação e se dar a conhecer ao mundo, não antes e sim depois destas vitórias, nosso Redentor nos ofereceu outro ensinamento. Alertou-nos do perigo que corre nossa fragilidade em acolher as honras deste mundo, ainda que seja por favores recebidos do céu, quando ainda não estamos mortos às paixões e não vencemos ainda nossos comuns inimigos. Se o aplauso dos homens nos encontra imortificados vivos, obrigando no íntimo os inimigos domésticos, pouca segurança terão os favores e benefícios do Senhor, até os mais pesados montes podem ser abalados pela vanglória do mundo. A nós compete convencernos de que levamos o tesouro em recipientes quebradiços, conforme 2 Coríntios 4, 7. Quando Deus quiser exaltar a força de sua graça em nossa fraqueza, Ele saberá com que meios há de assegurar e ostentar suas obras. Depois que se despediu do batista no Jordão, Cristo prosseguiu em direção ao deserto sem deter-se no caminho. Ia acompanhado apenas pelos anjos que o serviam como a Rei e Senhor, louvando-o com cânticos pelo que ia realizando a favor da salvação da natureza humana. Chegou ao lugar que havia escolhido, era uma região desabitada entre panhascos áridos. Entre estes havia uma gruta escondida que Ele escolheu para pousar. Nos dias de seu santo jejum, prostrou-se em terra e apegou-se a ela com prudentíssima humildade. Era sempre esta introdução que Ele e sua Mãe Santíssima usavam para começar a orar. Adorou o Eterno Pai, deu-lhe graças pelas obras do seu poder e por lhe ter proporcionado aquele lugar e solidão apropriada para o seu retiro. Ao deserto agradeceu por recebê-lo e escondê-lo do mundo durante o tempo que convinha estar assim. Continuou Jesus sua oração em posição de cruz e esta foi a sua mais frequente ocupação no deserto, pedindo ao Pai pela salvação humana. Algumas vezes nesta súplica suava sangue pela razão que direi quando falar de sua oração no Jardim das Oliveiras. Saudação dos animais. Muitos animais silvestres vinham ao encontro de seu criador quando andava por aqueles campos com admirável instinto o reconheciam e como que o saudavam com seus bramidos e movimentos. Muito mais expansivas foram as aves que vieram em grandes bandos com belos gorjeios, o festejavam e a seu modo agradeciam-lhe por tê-las favorecido com sua companhia, santificando aquele ermo com sua real e divina presença. Jesus começou o jejum sem comer coisa alguma por quarenta dias, onde que ali esteve. Ofereceu-o ao Pai em reparação dos vícios e desordens que os homens cometem pela gula, vício tão baixo, mas tão aceito e até exaltado no mundo sem nenhum acanhamento. Do mesmo modo, Cristo nosso Senhor venceu todos os outros vícios e compensou as injúrias feitas ao Supremo Legislador e Juiz dos Homens. Segundo compreendi, nosso Salvador assumiu o ofício de pregador e mestre. Tornou-se redentor e mediador junto ao Pai, venceu todos os vícios dos mortais e reparou suas ofensas com o exercício das virtudes opostas ao mundo. Pelo jejum reparou nossa gula e, ainda que o praticou durante toda a sua vida santíssima com ardente caridade, destinou para este fim especialmente os atos de infinito valor deste jejum no deserto. Pelas virtudes, Cristo reparou nossos vícios. Semelhante a bondoso Pai de muitos filhos delinquentes, merecedores de horrendos castigos, que vai oferecendo seus bens para satisfazer por todos e livrá-los das penas que deveriam sofrer. Assim, nosso amoroso Pai e irmão Jesus pagava nossas dívidas. Em desagravo da nossa soberba, ofereceu sua profundíssima humildade para compensar nossa avareza, a pobreza voluntária e o despojamento de qualquer propriedade. Pelos torpes prazeres humanos, ofereceu sua penitência e austeridade. Pela ira e vingança, sua mansidão e caridade com os inimigos. Por nossa preguiça e lentidão, sua dilentíssima solicitude, e pelas falsidades e invejas dos homens, oferecia sua leal e cântida sinceridade, veracidade, doçura e amor no trato com o próximo. Deste modo, ia aplacando o justo juiz e solicitando perdão para os filhos desnaturados e desobedientes. Não só alcançou-lhes perdão, mas ainda mereceu-lhes nova graça, dons e auxílios para nos conquistar sua eterna companhia, a visão do Pai e a participação na herança de sua glória por toda a eternidade. Teria podido conseguir tudo isto com o menor de seus atos, como nós teríamos feito em seu lugar. Ele, porém, transbordou seu amor em tantas provas, para que nossa ingratidão e dureza não tivessem desculpa nenhuma. O jejum de Maria Santíssima Para ter notícia de tudo o que o Salvador fazia, poderia bastar a sua mãe, as contínuas visões e revelações que recebia. Mas, além desta, sua maternal solicitude enviava ao seu Filho Santíssimo mensagens pelos santos anjos. Assim dispunha o Senhor para, por meio de tão fiéis embaixadores, os sentidos recebessem as mesmas impressões formadas em seus corações. Os anjos as comunicavam nas mesmas palavras que saíam da boca de Jesus para Maria e desta para Jesus, embora ambos já as houvessem conhecido por outro modo. Logo que a Grande Senhora soube que nosso amado Salvador dirigia-se para o deserto e a intenção que o levava, fechou-se ela em casa. Foi tal o seu retiro que até os vizinhos pensaram que se havia ausentado com o seu Filho Santíssimo. Recolheu-se ao seu oratório e ali permaneceu quarenta dias e quarenta noites, sem sair e sem comer coisa alguma, como sabia estar fazendo o seu Filho Santíssimo. Ambos guardaram o jejum na mesma forma e rigor. Acompanhou o Senhor nos demais atos, sem deixar nenhum. Orações, súplicas, prostrações, genuflexões, fazia-os ao mesmo tempo que ele, pois para tanto deixar a qualquer outra ocupação. Fora dos avisos que lhes davam os anjos, usava ainda aquele privilégio de que falei outras vezes, o de conhecer todas as operações da alma de seu Filho Santíssimo, quer estivesse ele presente, quer ausente. Suas orações corporais, que antes conhecia pelos sentidos, quando estavam juntos, depois conhecia por visão intelectual ou por informação dos santos anjos. Maria Corredentora e Medianeira Enquanto esteve no deserto, nosso Salvador fazia trezentas genuflexões e prostrações por dia, e em seu oratório a Rainha Mãe as repetia. O tempo que lhe sobrava preenchia-o ordinariamente em fazer cânticos com os anjos, como disse no capítulo passado. Nesta imitação de Cristo, nosso Senhor, a Divina Rainha, cooperou em todas as orações do Salvador, alcançou as mesmas vitórias sobre os vícios e na respectiva medida os reparou com suas heróicas virtudes. Visto isso, se Cristo, como nosso Redentor, nos mereceu tantos bens e pagou nossas dívidas com digníssimamente, Maria Santíssima, sua coadjutora e Mãe Nossa, interpôs sua misericordiosa intercessão junto a Ele e foi medianeira, na medida possível, a uma pura criatura. Doutrina que me deu a mesma Rainha e Senhora Nossa. Pecado e reparação. Minha filha, as obras de mortificação corporal são próprias e legítimas das criaturas mortais. A ignorância desta verdade, o esquecimento e desprezo da obrigação de abraçar a cruz tem perdido a muitas almas e a outras põem no mesmo perigo. O primeiro motivo que obriga os homens a afligir e mortificar a carne é terem sido concebidos em pecado. Por este, toda a natureza humana ficou depravada. As paixões rebeldes à razão, inclinadas ao mal e opostas ao espírito. Deixadas a sua propensão, arrastam a alma de um vício para o outro. Se, porém, refreia-se esta fera com o freio da mortificação e penalidades, tira-se-lhe a tirania, enquanto a razão e a luz da verdade passam a ser superiores. O segundo motivo é porque nenhum dos mortais deixou de pecar contra Deus. A culpa necessariamente exige a pena e castigo nesta ou na outra vida. Visto que o corpo e a alma pecam juntos, por reta justiça, ambos devem ser punidos. Não basta a dor íntima, se a carne foge de padecer a pena que lhe compete. Como a dívida é grande e limitada, é a satisfação do réu. Ainda que faça muito durante toda a vida, não deve descansar até o fim dela, pois não sabe se já terá satisfeito o juiz. Exemplo de Cristo e Maria Imensamente liberal é a divina clemência para os homens, se se prontificarem a reparar seus pecados com a pouca penitência que podem. O Senhor se dá por satisfeito das ofensas recebidas e ainda obriga-se, por sua palavra, a lhes dar novos dons e recompensas. Apesar disso, servos prudentes e fiéis, que verdadeiramente amam o seu Senhor, devem procurar acrescentar livremente outras obras. O devedor que só cuida em saudar as dívidas ficará pobre e sem bens, se nada sobrar e se não tratar de fazer novas aquisições. Sendo assim, que deverão esperar os que nem pagam nem fazem nada para isso? O terceiro motivo que deveria estimular mais as almas é a imitação e seguimento de seu divino Mestre e Senhor. Sem termos culpas e paixões, ele e eu nos sacrificamos ao trabalho e toda a nossa vida foi contínua mortificação da carne. Convinha que por este caminho o Senhor entrasse na glória de seu corpo e de seu nome e que eu o seguisse em tudo. Se houve razão para agirmos assim, qual é a dos homens em procurar outro caminho, em vida suave, cômoda, de prazer e deleite? Por que detestam e fogem de todas as penas, afrontas, ignomínias, jejuns e mortificações? Foram elas só para Cristo e para mim, enquanto os réus devedores e merecedores das penas ficam no descanso, entregues às feias inclinações da carne? As capacidades que receberam para empregar no serviço de Cristo, meu Senhor, deverão ser aplicadas no obsequio de seus deleites e do demônio que as suscita? Este absurdo tão comum entre os filhos de Adão irritam muito a indignação do justo juiz. Os atos de Cristo conferem valor aos nossos. Verdade é, minha filha, que as penas e aflições de meu Santíssimo Filho compensaram a deficiência dos méritos humanos. De minha parte, como pura criatura e como que substituindo todas as demais, também cooperei com ele, pela imitação perfeita em suas penas e exercícios. Isto, porém, não teve a finalidade de dispensar os homens da penitência. Antes foi para encorajá-los a ela. Não seria necessário padecer tanto só para satisfazer por eles como verdadeiro pai e irmão. Quis também, meu Filho Santíssimo, conferir valor às obras e penitências dos que o seguissem, pois as ações das criaturas seriam de pouco valor aos olhos de Deus, se não o recebessem da mão do meu Filho. Se isto é verdade, a respeito das obras inteiramente virtuosas e perfeitas, que será das que levam consigo tantas falhas e imperfeições? Mesmo em matéria de virtude, os mais espirituais e justos têm muito o que suprir e emendar em suas obras. Que se dirá das demais que levam consigo tantas falhas e defeitos? Todas essas lacunas foram preenchidas pelas ações de Cristo, meu Senhor, para que o pai as recebesse como se fossem de seu próprio Filho. Quem não procura fazer algumas, mas vive ocioso, tampouco pode aplicar-se às de seu Redentor, pois estas não terão o que completar e aperfeiçoar, mas sim muito para condenar. Não te falo agora, minha filha, do execrável erro de alguns fiéis que fazem penitência por sensualidade e vaidade mundana. Estes merecem maior castigo pela penitência do que por outros pecados, pois ligam a sua as obras penais fins vãos e imperfeitos, esquecendo os sobrenaturais que são os que dão méritos à penitência e vida da graça à alma. Noutra ocasião, se for necessário, falar-te-ei sobre isso. Agora fica advertida para chorar tal cegueira e instruída para trabalhar, mesmo que fosse o tanto que trabalharam os apóstolos, mártires e confessores. Castiga teu corpo, progredindo sempre e achando que ainda falta muito, pois a vida é breve e tu muito incapaz de pagar o que deves.